TV Câmara Informa O Centro de Referência de Assistência Social da Zona Oeste vai sediar a Oficina de Arte para Pessoas com Deficiência. A oficina é iniciativa da Secretaria da Juventude e Cidadania em parceria com a Secretaria da Assistência Social. As aulas vão ser ministradas pela artista plástica Bel Campos, que também é da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Vamos desenvolver aqui nesse Cras da Zona Oeste uma oficina de arte que vai trabalhar artesanato, vai trabalhar pintura em tela, vamos trabalhar um pouco com argila. Eu vou trabalhar um pouco a percepção da parte da pessoa com deficiência. Então essa oficina é especificamente para as pessoas com deficiência. Ela vai acontecer todas as quintas-feiras, das 14h às 16h30, aqui no Cras da Zona Oeste, na cidade de Marília. São quantas vagas disponíveis? A princípio seriam 15 vagas, mas a gente está acolhendo. Então a pessoa que chegar aqui, que tiver interesse de fazer a oficina de arte, por que na verdade a gente está promovendo um pouco essa oficina de arte? Elas vão produzir algumas peças em MDF, que é aquela madeira, e que possam ser vendidas depois. Então a gente pode, a princípio, começar um pouquinho com a geração de renda. Então a gente vai construir algumas peças, algumas outras a gente vai pintar. Isso tudo a gente vai fazer uma produçãozinha que depois, mais para frente, eu quero ver se a gente consegue apresentar em alguma feirinha. E eu estou colocando o nome de Caixinha Solidária, que é para as pessoas se virem por aí também, essas caixinhas sendo vendidas, e que nos ajudem, que comprem, que é na verdade, vão ser revertidas para essas pessoas com deficiência que estão trabalhando nas oficinas de arte aqui do Cras. Como fazer a inscrição para participar da oficina? Pode ligar no telefone 3402 4411, lá na Secretaria de Juventude e Cidadania. Peça para falar comigo, Isabel Campos, eu vou ministrar essas aulas de arte, então sou artista plática também, e coordenadora da pessoa com deficiência, na Secretaria da Juventude e Cidadania. Então pode me ligar, que a gente pode informar, dar as informações corretas, para que a pessoa possa chegar até a gente aqui no Cras. Fica na rua Olavo Bilac, 369, a Secretaria. E o Cras fica na rua José Silva, 480. Ela é próxima que os prédios André Luiz, no final da rua Paes Leme. A oficina é gratuita? Totalmente gratuita, o material é todo proporcionado pela Prefeitura de Marília, então eu acho que vai ser, acredito que vai ser bem interessante, quero muito que vocês participem, e eu estou à disposição. TV Câmara Informa